Galera, olha só isso aqui, mensagem do Biel, ele não tá aqui, vai, sabe que ele saiu? Ué, eu acho que ele saiu, deixa eu ler essa carta Carlinhos, fui atrás do meu filho, não se preocupe comigo, volto logo, levei o carro Ah, galera, o Biel, ele levou o carro e ele foi atrás do filho dele Também? Ontem a gente encontrou uma carta escrito pelo filho dele E isso prova que ele está vivo Gente, isso tá mexendo muito com o Biel, vai Tomara que ele volte antes do anoitecer, porque aquele falou que volta logo, né? Então, tomara que ele encontre o filho dele E talvez se ele não encontrar, ele vai voltar mesmo assim, né? Ontem nós conseguimos roubar esse tanque de guerra, galera Eu sou aqui da hora A gente acha que o filho do Biel tava se escondendo dentro desse tanque Porque a carta, né, que eu acho que não tá comigo, tá com o Biel A carta que o filho do Biel escreveu, tava perto do tanque, né? Então isso deu mais motivo do Biel procurar o filho dele Deixa eu deixar esse negócio aqui mesmo Bom, então o que resta fazer, galera, é esperar o Biel chegar, velho Tomara que dê tudo certo Bom, mas enquanto isso, bora cumprir algumas missões Bom, estamos quase cumprindo todas as missões do Crash Book Eu já fiz todas as bases Falta fazer algumas missões bem facinhos, ó Cenoura, o que é isso aqui? Consegui trigo Ah, isso aqui eu acho que eu já tenho A plantação de trigo já cresceu Deixa eu colher isso aqui Eu acho que eu já consigo completar essa missão Deixa eu ver, colho tudo aqui Deu certo? Ué, ainda não deu certo não, velho Deu 33 trigo Ah, é porque eu preciso ter mais trigo, galera Eu tenho que ter um pack no inventário, tá ligado? Deixa eu ver se tem aqui no PCzinho Ah, tem aqui, ó Então, quest completar E eu vou ganhar? Não vou ganhar nada, né? Eu queria completar, galera Essa missão aqui, ó Da lixeira reciclável Aí se eu completar ela Vai liberar a missão do XP Que eu preciso ter 50 níveis E atualmente eu tô com 64 Eu tô com um pack de XP, velho Mas pra isso, galera Eu preciso pegar lixo reciclável Então eu vou ter que explorar Nas redondezas E pegar muito lixo Deixa eu só limpar meu inventário aqui, velho E agora podemos pegar bastante lixo das lixeiras Ai, já tá vindo zumbi aqui, velho Sai pra lá Ó, essas lixeiras aqui, galera Pode ser que drope lixo, ó Então a gente tem que pegar bastante Ai, meu do céu, velho Só que, ó, é meio perigoso, tá vendo? Mas o bom é que toda casa tem lixo Deixa eu ver Aqui, ó Tem lixo também, ó Já abro isso aqui Beleza, peguei lixo Ai, ai, ai Tô preso aqui, velho Tá, vamos ser rápido, galera Vamos ser rápido, ó Tem mais lixo aqui também Já pega tudo aqui É só ir coletando lixo de todas as casas Deixa eu ver Aqui tem mais lixo Não, aqui, ó Ai, já tem zumbi atrás de mim Vamos pegar tudo, galera Vamos pegar tudo Até conseguir bastante pack de lixo Deixa eu ver Ah, ó Tem mais lixeira ali também Aqui não tem nada Olha, tem duas latas de lixo aqui, velho Uma perto da outra Ó, deixa eu ver Estamos com bastante lixo, galera Aqui, ó Mais lixo, beleza Tá ficando de noite, velho Caramba Já tá ficando de noite já, velho Aqui é caixa de munição Deixa eu pegar essa Opa Nossa, peguei uma sopa nova de militar, velho Tem mais lixinha aqui, beleza O bom, galera Que dropa muito lixo Cada lixeira, ó Deixa eu abrir isso aqui, ó Olha lá Dropa dois negocinhos Então já já consigo completar aqui Essa missão Ó, tem mais lixo aqui Sai pra lá, zumbi Aqui no McDonald's tem? Deixa eu ver Aparentemente não tem Aqui, ó Tem aqui, ó Boa Opa Completei uma missãozinha ali, galera Aí, ó Completei mais uma Eu preciso ver o tanto de lixo que eu já tenho Só porque na mureta Ai, meu Deus do céu A gente, ó Se escondi aqui numa casa, velho Deixa eu ver, ó Tá completando aqui várias missões Ó, já tem aqui 20 lixo, ó 23, 19 Falta um Falta um caninho de PVC pra 20 Então só falta aqui, ó O caninho de PVC, galera Pedra de tubo No caso, né Eu só preciso de mais um pouquinho de lixo Vamos sair por aqui mesmo, ó Só mais um pouquinho, galera Aí eu já posso voltar pra casa, ó Tem mais, sei lá, que de lixo ali Eu saí a pior hora, mano De noite Pra pegar lixo, velho Vai, 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 vai Boa, peguei Se bora, se bora Quest completa Eita, pega, velho Deixei o portão aberto, mano Tá, eu acho que não condicionou nada, né O Max tá bem Acho que eu vou dormir E o Bial não O Bial não chegou mesmo, galera Caramba Será que ele tá bem, velho? Acho que não chegou não, velho Ó lá, o carro não tá aqui Tá, mas enfim, ó Deixa eu dormir Agora com esses lixos que nós pegou Nós pode reciclar nessa lixeira Deixa eu tirar o tanque daqui Pera aí Vamos estacionar aqui, ó Aí liberou aqui a missão do XP E nós tem que dar o XPzinho aqui agora Ah, foi Era só clicar no XP Ai, meu XP sumiu tudo, galera Tava com 1,60, velho Mas agora nós temos que usar XP também, ó Reciclando esses negócios aí que nós catou É só vir aqui, ó E dar XP, ó Olha lá que da hora Ó o tanto, galera Ó o tanto XPzinho Olha que beleza Olha o tanto de pepita também de plástico que dropa Nuggets de plástico Vamos transformar tudo em plástico Ó, negócio da XP pra caramba Vai pegar a garrava de plástico aqui também Boa, acho que acabou, galera Ó, eu consegui pegar um capacetinho novo aqui, ó Um capacete do exército, mano Que da hora Porque o meu tá meio quebrando aqui, galera Tem que fazer outro, vai Pera aí Bom, com esses nuggets aqui Eu consegui fazer uma barrinha de plástico Deixa eu ver aqui, ó Pera aí Pegar umas paradas aqui fora Agora vamos transformar tudo isso aqui em plástico Aí, ó Perfeito Deu um pack e quatro de plástico Acho que isso aqui também dá pra fazer uma armadura, se eu não me engano Olha lá, galera Carroça de plástico, véi Que da hora Capacete de plástico Fazer a botinha também de plástico E um peitoral de plástico Aí, ó Perfeito Deixa eu só vestir pra ver se fica bonito, né Cara, tá parecendo sabe o que, galera Tá parecendo uma armadura de garrafa pet E eu não vou vestir isso aqui, não, véi Mas eu também peguei aqui umas botas militar Na caixa militar, véi Que da hora Aí dá pra gente misturar com o nosso peitoral E nosso capacete aqui, ó Pra mudar um pouco a nossa roupa, né Que da hora Ficou bonito Bom, então já conseguimos completar aqui duas missões Que foi nossa plantação O lixo reciclável E também o XP Falta fazer também aqui, galera A granada Porque eu já tenho aqui a granada Falta... Ah, falta a flash grenade, né Que é uma granada de cegueira Tem que fazer também aqui a missão Da água purificada Que eu já tinha feito Porém o mod atualizou, né E ainda tem que fazer de novo, né Tem que fazer também a missão aqui, galera Das armas Eu quero ter muito uma arma melhor, cara Uma arma mais leve Porque essa aqui Ela é muito pesada E também gasta muita munição Eu vou até guardar ela aqui, véi Mas enfim, ó Deixa eu ver como faz aquela granada Pra poder completar a missãozinha Ó, tem como fazer luneta Pra colocar nas armas Então dá pra gente vir aqui nas granadas Cadê a granada, véi? Galera, pior que eu tô vendo aqui Parece que não tem como fazer essa granada Ó, tem os outros tipos de granada Mas não tem a que eu quero Só que tem que comprar lá com o Eric Sei não, hein Depois a gente tem que dar uma passadinha lá Então essa missão eu não consigo fazer agora, né Tem que ir lá comprar a granada dele, né Depois eu vou lá Mas eu quero fazer então aqui a missão dessa arma, galera Que é uma M4 Vamos dar uma olhada aqui de novo M4 tem aqui que eu vi, né Ó, tem vários tipos de arma M4, M4 Cadê, cadê M16 M4 Pra poder fazer, galera É 40 ferro e 6 lápis azule Dá pra mim ir lá comprar com o Eric e o lápis azule Só que eu não tenho um carro Então tá meio longe Mas eu sei onde tem lápis azule E não vai lá pegar agora Tá, tem que ser rápido, véi Tem que ser rápido Eu vi que tem lápis azule lá no posto de gasolina Vou pegar só um bloquinho só, véi Ai, cara Pior que sem carro é que é muito ruim, galera Eu tenho que fazer um outro carro Pelo menos aí o Bel tem um carro e eu tenho outro, né Porque ele fica saindo aí sem falar nada E meio que lasca eu também, véi Ó, ali tem lápis azule Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar aqui de trás, ó Daqui que tá mais fácil também, né Pegar dessa quininha aqui, ó Peraí, peraí Calma nessa hora Vou pegar dois aqui também Ai, tem zumbi vindo Tem zumbi vindo Ai, ai, sai, sai, sai Tá, peguei, peguei aqui, ó Beleza, chegamos aqui Agora é só fazer nossa M4 Que eu vou poder completar essa missão Que eu já tenho também ferro, né Pega aqui nossos ferítios E tá aqui, galera Missão completa Cadê? Fez? Olha lá, caiu no chão Boa, meu querido Então nós já temos aqui a nossa M4 Deixa eu ver como que ela é Essa arma aqui, ela é mais leve, ó E ela também é muito Ó, gente, que eu corro aqui, véi Que da hora Mano, essa arma aqui é a melhor arma Um apocalipse zumbi Só que ela tá sem munição E também tá sem mira A mira dela aqui é meio que uma mira de ferro Eu queria fazer uma mira de luneta E ela também tá sem a coronha, né Que é essa parte de trás Então a gente pode fazer esses upgrade agora Ó, dá pra fazer esse upgrade aqui Uma coronha As miras aqui também, ó Dois tipos de mira Que da hora, véi Vamos fazer tudo isso agora Então a primeira coisa que eu quero fazer É essa aqui, ó Punhos e também esse compressor Punhos especializado Tá, tomara que seja fácil, né Eu acho que esse negócio é aqui, ó Deixa eu ver Oi, dá até fazer aqui, galera Meio que um carregador melhorado Pra caber muito mais bala Aqui o negócio, ó Punho especializado Ih, rapaz Uma gasta couro, quartzo, ouro e ferro É, não é difícil, mas também não é fácil Eu acho que eu vou dormir primeiro É, galera Eu tô achando, mano Que eu vou ter que ir lá na base do Eric A pé Pra poder comprar quartzo Também comprar um pouquinho mais de ferro Comprar Comprar um monte de coisa, véi Tá faltando tudo Comprar lápis azul Se bem que eu tenho um pouquinho aqui, né Coro eu acho que eu tenho, né Ouro eu acho que eu também devo ter Deixa eu ver Ouro É, ouro eu não tenho não, véi Agora que eu tô vendo aqui, galera Será que não tá aqui, mano? Cadê? Ih, rapaz Eu vou ter que comprar tudo Eu acho que eu gastei, véi Meu ouro Tá, o couro a gente tem Ferro a gente também tem bastante Eu vou pegar meu dinheirinho E eu vou ter que ir lá no Eric, galera Ai, pior que eu tô com pouco dinheiro, véi Eu acho que um pouco ficou com o Biel, né Mas tá bom, tá bom É, gente Eu vou ter que ir lá no Eric A pé, véi Cadê minha armona? Bom, onde eu ia Eu quero fazer o negócio, ó Já que eu quero fazer o super grid da nossa arma Que é aqui os punhos As miras também, ó A coronha Vamos ver como que fabrica essas coisas, né Aí é bom que eu já vou lá e compro tudo Ó, a mira É, ferro, vidro, né Vem de boa Então tem que comprar areia Comprar redstone, ó Mais vidro Ó, isso que eu consigo fazer agora Ah, galera Já bora fazer aqui, ó É a coronha leve O que eu preciso é comer, amor A coronha tática Hum, tá Então deixa eu pegar aqui a coronha tática Tem essa coronha pesada Que dá pra fazer também E a coronha tática Que dá pra fazer também, galera Então faz isso aqui, ó Cadê? Fez? Acho que eu já peguei Ah, como não deu missão completa É porque eu preciso fazer Cadê? Ah, tem que completar primeiramente Essa missão aqui, ó Do punho especializado Mas se eu não me engano A gente pode pegar nossa arma aqui Apertar a letra V Letra... Qual que é a letra aqui? Ah, a letra Z, ó E colocar o super grid da arma Na nossa armona, ó Então tá vendo que aqui tava sem, ó Olha lá, ó Tirei, botei, ó Tirei, botei Então essa aqui é a nossa arma de guerra, galera Olha só que bonito Tem muito super grid pra colocar aqui ainda, ó Pra deixar nossa arma Uma arma de apocalipse zumbi Mas então, gente Bora lá comprar várias coisas no Eric Eu quero voltar antes de ficar de noite Aí, beleza, gente, ó Chegamos aqui, mano Beleza, tá tudo certo Então bora comprar aqui Jogar umas paradas Primeiramente, deixa eu ver se consigo comprar Aquela granada A granadinha era essa aqui, ó Flash grenade Não tem como fazer Deve dar pra comprar aqui então, véi Deixa eu ver Granada Ué, tá que não tem? Ih, galera Não tem aqui na loja de arma, véi Aqui não é os blocos Matheus Ah, tem aqui, ó Matheus tá vendendo Já bora comprar Comprei Boa Agora foi, ó Quest completa, galera Essa granada que eu até tinha Eu não sei qual que eu tinha Que eu testei Mas é uma granada de cegar as pessoas Eu vou testar aqui, galera, ó Vou tacar a granada ali Eu acho que vai cegar eu Vai cegar todo mundo Quer ver, ó Pou Ai, caramba Mano, olha isso Cegou tudo eu, véi Tô chegando nada Caramba, deixei o Theo surdo Cadê? Boa Voltou, voltou, voltou Gastei 5 reais, véi Nessa granada Tá, mas agora Deixa eu comprar aqui os quartos, né Que eu tô precisando Cadê? Quartos Comprei Comprei até minha areia Se bem que areia Eu acho que eu já comprei, né Mas vou comprar também Comprar também ouro Comprar até um pouco mais de ouro E eu acho que só isso, né Redstone também Acho que lá tem Mas eu vou comprar também E também lápis azul, né Boa Comprei Ih, gastou meu dinheiro já, véi Não, tem que queimar um pack Armas Ah, vou levar até minha munição Da nossa arma aqui, ó Ela gasta munição 5,5,6 45 milímetros Então a gente pode vir aqui Comprar 5,5,6 45 milímetros Essa aqui mesmo, galera, ó 5,5,6 45 milímetros Beleza, ó Comprei só um pouquinho aqui, ó Só pra gente poder testar Deixa eu dar um tirinho aqui Olha lá que da hora Recarregando E agora eu vou dar um tiro aqui no zumbi Deixa eu ver Olha lá, olha lá, ó Da hora, galera Da hora a arma, véi Tá, acho que eu já vou embora, véi Deixa eu fechar aqui a portinha Simbora, simbora, simbora Aí, gente, ó Chegamos aqui, ó Tá de noite já, beleza Tamo com vida, véi Tamo com vida Bom, então deixa eu quebrar aqui Esses quartos Pra nós poder completar aqui Mais missões, né Vamos quebrar aqui dentro Da nossa casa mesmo Aí, ó Perfeito Já vou botar também esse ouro aqui Pra poder assar Que eu tô sem nada Ah, se bem que dá pra duplicar esse ouro, né Mas eu não tenho o negócio de duplicar ele Então eu vou botar pra assar mesmo, véi Vou botar pra assar aqui também A minha areia Já tem areia aqui, ó Pegar um pouco dessa madeira Boto pra assar aí um pouquinho Então agora eu quero fazer aqui, galera O punho especializado E também esse compensador, no caso, né Então, ó Só tá faltando aqui duas barrinhas de ouro, véi Então eu já tenho aqui, ó Pega aqui a barrinha de ouro E bom, meu querido Punho especializado Aí isso aqui, né Vai colocando a nossa arma, ó Então ele vai meio que adicionar um punho extra Pra nossa arma, ó Tá vendo ali? A nossa arma ganhar mais estabilidade E ficar uma arma muito poderosa Agora falta um negocinho lá Que é o compensador Cadê esse negócio, véi? Ó, dá pra colocar laser na arma, véi Que da hora Aqui, ó Musa e compensador Nossa, o que dá pra fazer, véi? Já fiz aqui também, boa Gosto completa Aí já liberou aqui a coronha tática também, ó Isso aqui Vamos tirar da nossa arma Pra completar a missão também, ó Ó lá Pra completar a missão? Cadê? Aí, ó Coronha tática completa Agora eu vou colocar os upgreditos na nossa arma, ó Bota aqui a coronha Bota também esse compensador Não acho que bota aqui É um negócio que bota aqui no biquinho da arma Pra poder ter mais... Mais coisa, como fala? Aí ele fala aqui, ó Vantagens Ele deixa o tiro mais rápido E também ele diminui o recoil Caraca, esse recoil é muito bom Deixa eu dar um tirinho aqui, ó Ele deixa mais... A arma muito melhor, né? Agora falta o que mais, véi? Falta o silenciador Galera, que é muito importante Pra poder não chamar a atenção dos zumbis Qual silenciador que é? É o normal, né? Esse... Normalzinho Silenciador Falta aqui ferro Galera, deixa eu pegar meu ferrinho Eu nem comprei ferro, né? Eu podia ter comprado Mas tem aqui, ó Bracão de ferro Silenciador Craftado Boa! Veste completo Cadê o silenciador? Agora eu vou vir aqui, galera E colocar na nossa arma Não acho que ele bota aqui Cadê? Ah, galera Esse silenciador aqui Se bota no compensador Então eu vou ter que escolher Qual que eu vou usar Olha lá Ele adicionou esse bicão na arma, ó Tá vendo? Eu acho que eu vou usar o silenciador, véi Porque olha só o barulho que faz, ó Olha que da hora, véi Muito bom, véi Esse barulhinho Então eu vou usar o silenciador Então agora falta a gente escolher aqui As miras Tem essa aqui, ó Que é a AC-0G E os TEC-E Nossa, é uma mira muito estranha, né? Mas bora fazer aqui, véi Eu acho que eu vou fazer essa primeiramente Essa... Bem pequenininha Como que é o nome? Aqui, ó AOC-0G Ah, é redstone Mais ferro E a vidraça Cara, sabe que eu vou ter ferro, galera? Caramba, hein? Cadê meu ferro aqui, mano? Tô achando que eu não vou ter ferro, não, véi Será que meu ferro ficou com o Biel? Que eu tinha mais ferro, véi Ai, cara Eu devia ter comprado ferro, galera Cadê? Pior que eu não tenho, mano Ah, eu acho que eu gastei Fazendo grade, véi Agora que eu lembrei Tá, deixa eu só ver aqui a outra mira A outra mira é essa aqui, galera Gasta 20 ferro Eu tenho 14 É, não tenho nada Vou ter que ir lá comprar ferro, véi 12 vidraça e redstone Redstone nós já temos, né? Então só pegar aqui esses blocão E pegar redstone Cara, duas noites E o Biel não chegou ainda, galera Caramba, onde que ele tá, véi? Eu vou ter que dormir aqui E ir lá comprar mais ferro Pra completar essa missão das armas Aí, gente Novo dia Deixa eu fazer aqui Essas redstone, né, bro? Cão de redstone Beleza E agora eu vou ter que ir lá comprar mais ferro, galera Porque eu esqueci, véi Então se bora, véi Ó o zumbizão lá Ó o zumbizão lá, ó Quer ver? Cadê o zumbizão? Caiu do outro lado lá, véi Essa arma aqui é muito boa, galera Porque não chama a atenção do zumbiz, véi Quer ver? Ó, o zumbizão me viu ali, ó Mas aquele lado da trás lá, ó Ele não vai escutar eu, ó Gostei, véi Vai ser melhor ainda que eu tiver as miras, ó Ai, acabou a munição, véi Recarrega Tá, eu acho que é melhor parar de brincar Eu vou lá comprar logo o ferro Beleza, galera? Tamo chegando aqui Ó o zumbizinho aqui, ó Tá, então deixa eu aproveitar Comprar esse bendito ferro Comprar bastante aqui, véi Comprei um pack de ferro, galera E agora comprar também aqui Mais munições da minha arma Beleza, ó Deu tudo certo Deu tudo certo Recarrega aqui Tamo com 120 balas, galera Agora eu vou embora Falou, Eric Falou Uma coisa que eu podia ter comprado, galera Era carvão, véi Porque eu tô sem carvão também, né Mas não dá nada, não Ó, vamos colocar esse ferro Pra poder assar Cadê meu ferro? E tu? Mas acho que eu tenho madeira, véi Cadê? Tem bastante madeira aqui, ó Vamos colocar também aqui os ouro Pra poder assar, né Bom, então agora é só esperar, gente Pra nós poder cumprir Essa missão das armas Eu quero muito ter uma arma boladona Eu acho que eu vou acelerar esse processo E colocar o senhor Pra poder assar em duas fornalhas, né Você agiliza mais Então, beleza Ó, já tem aqui 20 ferro Eu primeiramente vou fazer aquela Aquela mira Bem porcaria Ela não é porcaria Mas é uma mira muito inferior XPS3 Então a gente pode fazer, ó Falta vidraça Pera aí Faz aqui um pouquinho de vidro E agora faz com essa mirinha, galera Beleza, ó Quest completa Cadê a mira? Já tá no inventário? Tá aqui, ó Agora bora colocar ela Na nossa arma Olha só que da hora A mira já ficou aclopada ali, tá vendo? Então a nossa arma Tem mira, véi Mira laser Olha que da hora, mano Essa mira aqui ela é boa Mas ela não tem zoom, tá vendo? Eu quero muito ter uma mira Com zoom Que é a nossa última missão Que é essa aqui, ó AC-0G Bora fazer ela agora Deixa eu pegar mais ferro Ah, é só tomar um pouquinho de ferro, véi Missão das armas Vai tá completa Olha o tamanho dessa mira aqui, véi Tá lasqueira Mira de sniper E essa aqui, gente AC-0G Então ela vem aqui Ah, é 28 ferro, véi Ah, e redstone Eu esqueci, mano Tá, deixa eu pegar mais ferro aqui, véi 26 ferro 27 E 28 Boa E Mira Crapetada E quest completa, galera Vamos colocar aqui Nossa arma, véi Então agora tem dois tipos de mira Essa aqui, ela dá a mira de 4x Tá vendo ali o zoom Ela vem aqui, coloca na nossa arma E olha só que que da hora, galera Deixa eu ver se tem algum zumbizinho em cima da casa ali Acho que não tem nada agora, né? Vamos subir aqui em cima E deixa eu ver Ó, tem um zumbizinho ali, galera Olha essa mira O tamanho do zoom que ela dá, véi Olha isso Caraca, essa arma ficou muito gostosa de atirar, véi Ó Mesmo assim, os zumbis estão vindo pra cima, véi Será que a metralhadora funcionando? Tá lasqueira, véi Mata os zumbis Só tira a cabeça, véi Galera, essa arma ficou muito boa Ó, tem um zumbizinho ali em cima, ó Matou, matou Então foi isso, galera Fizemos com as missões das armas E agora tem a melhor arma do jogo E agora tem a melhor arma do jogo Obrigado.